A vera neste lugar Graça em nossos corações A vera neste lugar Curas e libertações A vera neste lugar Pensam-se restaurações Basta apenas confiar E Ele vai agir em Seu amor Baixo ver, Senhor Neste lugar Chuva de bênção Misericórdia Chuva de amor Baixo ver, Senhor Neste lugar Chuva de bênção Misericórdia Chuva de amor Povo amado de Deus, estou já pedindo uma chuva de bênção e misericórdia Chuva de amor É que bom saber que a evangelizar traz esse programa de bênção e de graça na gente Porque através desse programa de hoje eu tenho certeza É você para cima com uma autoestima mais elevada, mais feliz e resolvendo problemas O intuito desse programa é ajudar você a resolver conflitos Seja bem-vindo O padre também já vai entrando aí na sua casa Onde quer que você esteja Com mais um programa Vinde Amém Esse programa tem o objetivo de trazer Cartas, polêmicas, histórias, situações E junto com você E resolvendo a vida das pessoas É muito gostoso saber que as pessoas confiam em nós Você pode ligar, pode participar Pedindo oração Porque o padre não vai esquecer de você Prometo O padre já está aqui com a agendinha de oração Agendinha de sempre O padre rezando está aqui Você participando comigo Entra para a corrente de oração Lá pelas redes sociais também Pelo site do padre Reginaldo Mazotti Você pode pedir oração Pode entrar no meu site Pode entrar nas redes sociais Faça o seu pedido de oração aqui E entre na corrente de oração Porque tem gente que diz assim Padre, quanto mais eu rezo Parece que mais a sua oração me aparece Talvez você esteja com dificuldade na sua oração pessoal Que tal se unir a nós? Que tal juntos aqui a gente fazer a força acontecer? Aproveito que eu não vou esquecer de você não Vou estar rezando mesmo E eu digo assim Que as cartas que mandam aqui para a gente São cartas polêmicas Histórias, situações Que todo mundo tem, né gente? Situações assim Que as vezes as pessoas não conseguem sozinhas resolver Você também pode escrever sua carta para mim aqui No programa Vem de Amém E quem sabe já no próximo programa O padre não vai estar falando De alguma situação que você esteja vivendo de conflito Que decisão tomar Naquele momento que a gente diz Meu Deus, eu não sei o que fazer Que passo que eu vou dar Gente, padre é para isso mesmo Para ajudar a orientar Mas eu não faço sozinho isso Graças a Deus tem muitas pessoas que ligam Participam junto com a gente O programa Vem de Amém Faz com que a gente juntos Chegue no demorador comum, né? A gente vai resolvendo assim as situações Obrigado, Dirceu, mais uma vez Está presente com a gente Seja bem-vindo, viu? O Dirceu sempre ajuda bastante Através da música Através das opiniões também E esse é o objetivo É a gente ir caminhando junto, né? O padre já está com a carta A historinha de hoje E eu gostaria que você participasse junto comigo Aí dando a sua opinião A respeito dessa história, gente Preste atenção Pais, mães Jovens Hoje a gente vai tocar em várias áreas Porque é a situação De uma mãe que não sabe o que fazer com a filha Eu sempre digo o quê? Como diz o padre Zezinho Passarinho quando cria asa Quer voar, né? E tem aqui uma Tem aqui uma filha de Deus Que de fato já está na adolescência E olha a situação Sua bênção, padre Eu gostaria de pedir um conselho Estou passando por uma situação Muito difícil com a minha filha Ela sempre foi uma menina Muito meiga, carinhosa Sempre nos acompanhou na igreja Meu marido Descobriu que ela estava namorando E a proibiu de namorar Pelo fato de ela ter apenas 14 anos Acontece que Ela não aceita Ela acha que nós somos ruins demais Eu não quero julgar, padre Mas é um jovem muito diferente Usa brinco, tatuagem Se veste de forma diferente Em relação aos outros meninos Da idade dele Padre, por favor Me corrija se eu estiver errada Eu não sei se Eu fico firme no meu propósito Ou se volto atrás Talvez esteja até sendo preconceituosa Mas não parece ser um jovem Que caminha com a igreja Um jovem de Deus Acompanhe o seu programa Todo sábado E Vou ficar esperando Para o senhor ler a minha carta Me chama o filho de Deus Me chama o filho de Deus Estou chamando aqui o filho de Deus E Eu percebo assim A angústia dessa mãe Meu Deus do céu Por tantas e tantas mães Que talvez estão Numa situação parecida 14 anos É uma idade já Uma boa idade Para se namorar 14 anos É uma idade Que você acha que Nos tempos que estamos vivendo hoje Porque Eu por exemplo Tenho uma avó minha Que com 14 anos Já era mãe Tempos antigos E diz que Naqueles tempos antigos Com 14 anos A mulher já tinha que se virar Já conhecia sobre a vida Ou será se agora Porque A gente vê as crianças Hoje em dia Parece que Crianças pequenas Que já tem uma mentalidade Madura Já se viram E A tecnologia Talvez faz com que Será se Aumentou a responsabilidade Aí A maturidade Hoje em 14 anos Você tem já uma maturidade Para isso Para começar Pelo menos a namorar Estou falando de casamento aqui Estou dizendo que Antigamente A gente via essa situação Qual a sua opinião? 14 anos E aí A preocupação Não só do namoro Mas diz ela Aqui que não sabe Se é preconceito O rapaz Usa brinco Tatuagem Diz ela É o modo de se vestir Né O meu pai dizia assim Ah Esses Quando Quando eu via a gente Com amizade Com jovens Assim Com tatuagem Aquelas calças Largas Dizia Você anda com esses carçudos Aí dizia o pai Os carçudos Dizia ele Aqueles que são Né Estão aí no mundo E vivem daquele Né Um jeito mais Diferente Né De ser Isso é preconceito? Será? Talvez até o padre Esteja sendo preconceituoso Por favor Me corre Gente já estou Eu tenho já uma ligação Que está comigo Quem está comigo Na linha aí É A produção me ajuda Ela é Cleide Né Cleide Maria dos Santos Fortaleza Cleide Seja bem-vinda Cleide Alô Cleide Vamos lá Estamos tentando puxar Cleide Ela fala lá de Fortaleza Cleide Marinho Acho que caiu a ligação Então pode tentando ligar Para a gente Você quer ligar também Participando aqui com a gente Você também dá a sua opinião Tá Vamos ver Elas tem gente chegando Já nas redes sociais Olha que besta Cheio aqui gente O Tiago Que está comigo Gustavo A Silvia Devos Ela diz Padre comecei a namorar Cedo também Padre Mas conta a vontade Do meu pai A Silvia lá Mandando já A mensagem para a gente A Silmara Chevônica Padre peça oração Pelos meus filhos Pelo meu marido E a situação de casa Não está muito fácil Ela diz assim Dantas A Ayran Ela diz assim Padre Cleberson Os filhos são sempre Uns problemas O pior que sobra Para os padres Né padre É o padre Cleberson Agora aqui Ajudando os pais Né filho É a nossa missão também Vamos lá A Cintia de Mello Está comigo De Mafra Santa Catarina Cintia Seja bem vinda Cintia Obrigada Obrigada padre Já está apta Se for acompanhada Pelos pais E depois E depois Você acha que depende Da pessoa também Porque a mãe Diz assim Padre não sei se Eu estou sendo preconceituosa Mas ela arrumou Um namoradinho Que usa brinco Tatuagem Umas calças Meio largas Assim Não são pessoas da igreja Você acha que isso é motivo De preocupação Ou é a mãe que também Está um pouco preconceituosa Olha padre Eu tenho três filhos Dois de vinte gêmeos Um casal E um de catorze E sinceramente O meu filho de catorze Não está apto Para namorar Eu assim Vejo ele Claro Eles têm vontade De ter amizade Eles saem A gente vai levar Depois vai buscar Mas namorar E ainda Até mesmo de vinte Eu acho que a gente conversa muito Para que isso não Porque daí desvirtua Uma coisa que é para estudar Uma idade que é para Ter os amigos Se divertir Mas não para já ir Ter uma coisa séria Compromisso E eu não sou dessa linha Eu acho que Eu tenho dois meninos E uma menina Só a minha menina Que namora E os meninos Ainda não Então você A tua experiência Diz assim O teu filho com catorze anos E você acha que ele não tem Maturidade para isso ainda E pode atrapalhar Nos estudos lá Exato Exato Eu acho que a cabeça dele Não está para isso ainda Mas está bom filho Gostei da sua opinião Eu acho que nada melhor Como uma mãe Uma mãe dando a opinião Falando sobre isso Porque eu digo assim O medo talvez dos pais Até É que Quando os pais proíbem Às vezes o proibido Vamos dizer assim A criança Fica melhor É O proibido é mais gostoso Ou às vezes até A gente conhece casos Também de crianças Adolescentes Que chegam até a fugir Com o namorado Aquela loucura toda Eu acho que é complicado Eu não proíbo Não é desse jeito Que a gente fala A gente mostra Por exemplo assim Olha se você estiver Namorando Olha o que acontece O que não acontece Olha o tempo Que você tem Para fazer isso Não é que a gente reprime Para não fazer nada E não sair Não ir no cinema Não ir em festa Tudo isso eles fazem Mas namorar E levar uma coisa certa Séria É para a idade mais velha Eu entendi Eu gostei Gostei até dessa tua explicação Porque existe Uma forma Eu acho que proibir Significa aquela coisa Que não pode Criar uma cisão Mas se o pai Dá outras liberdades também E sabe conversar Dialogar Eu acho que é diferente Mesmo né Sim Exato É por aí É por aí Que proibir Eu não sou bem escondido É Mas tá bom Amei tua participação Cíntia Eu já quero colocar aqui Você em oração Quer colocar o sobrenome Da família aqui Para oração Sim Eu quero colocar A família Silveira E a família Melo Silveira e Melo E eu queria dizer também Padre Que eu gosto muito Das suas humilhas Que bom Eu espero que Deus Continue inspirando O Espírito Santo Inspirando o Senhor Sempre Amém Admiro até o seu emagrecimento Que bom viu Que Deus abençoe Imensamente você E o meu carinho Muito especial Para o povo de Mafra Que já estive pregando Aí também Agora inclusive Faz um mês Mais ou menos Que estive pregando O retiro Para a minha família Em Mafra Mas que bom Que bom Todo ano A gente faz Ali na Casa de Retiro São Lourenço O retiro para a família Já estamos no sexto ano Fazendo Que ótimo Né Padre Aqui todo mundo Precisa Né E assim Uma palavra Diferente Uma palavra Mais energizada Assim Oxigenada Eu digo Quando a gente Vê uma homilia Diferente Né Do que a gente Está habituado É ótimo Que bom Eu fico muito feliz E olha O meu presente Hoje para você É estender as minhas mãos Aqui no estúdio Como eu estou agora E pedindo o Senhor Traga muita luz Muita paz E que essa filha Possa Senhor Saber aí Conduzir essa família No caminho de Deus E possa testemunhar Através dessa benção Dessa participação dela Hoje nesse programa A tua benção Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Cíntia Meu anjo Deus abençoe mesmo Pela tua ligação Viu Obrigada Fique na paz Gente Nós vamos voltando Aqui daqui a pouquinho Já vai chegando Mais pedidos de oração E eu quero aqui Pedir para que você Não deixe de participar Com a gente A gente vai cantando Pedindo essa chuva De bênção De graça E já estou aguardando A sua ligação A sua participação Aqui Haverá neste lugar Graças em nossos corações Haverá neste lugar Curas e libertações Haverá neste lugar Pensões e restaurações Basta apenas confiar Que Ele vai agir em seu amor Faz chuva, Senhor Neste lugar Chuva de bênção Misericórdia Chuva de amor Você que vai acompanhando O programa de evangelização Vinde a mim Eu fico muito feliz Da tua participação E quero aqui dizer No site do Padre Mesmo que você Não seja lembrado Aqui Porque as vezes Chega de última hora Vários e vários pedidos Na gente Graças a Deus É um programa De muita audiência Depois o Padre Vai colocando Na minha oração A Roseli Ela diz assim Padre Cleverson Sou mãe de quatro filhos E digo Padre Que não é fácil ser mãe Ela diz assim Todos eles Quiseram namorar muito cedo E não me ouviram Padre Proibir Eu acho que é pior ainda A Roseli Bastos Eu não sei Você que é mãe E pai As vezes Hoje nós estamos falando Sobre a questão do namoro Imagina na carta de hoje 14 anos E está um pé de guerra lá Porque a mãe e o pai Não querem deixar namorar E a filha A filha acha que o pai A mãe é ruim E ainda mais A mãe diz assim Não há uma pessoa De dentro da igreja As características físicas Parece que não é Uma pessoa bem Bem religiosa E aí a mãe Não deixa E é como Essa filha de Deus Dizendo aqui Padre Eu também Sobre a mesma situação A Roseli Bastos Dizendo Sandra Mandando um abraço Pedindo oração A Luciana Mora Dizendo Padre Clebson Gosto muito Todos os sábados Estou acompanhando O seu programa Obrigado Luciana Deus abençoe E a Valsir sabe Pedindo oração também Por ela E pelos filhos Padre Clebson Reze É só pela oração mesmo Para conseguirmos Conduzir os nossos filhos A Valsir Dizendo Não só Não só Essa filha de Deus Mas tantos e tantos pais Na mesma situação Eu estou com uma ligação Aí É a Cleide Que está comigo Cleide Maria É isso? Marinho Cleide Marinho Seja bem vinda Cleide Alô Cleide Oi padre boa tarde Oi padre boa tarde Olá filha Boa tarde Que bom ter você Que prazer Estar falando com o senhor O padre Ô Cleide Cleide você está falando De onde Cleide? Fortaleza do Ceará De Fortaleza Que maravilha Um abraço pessoal De Fortaleza Que sempre Marca audiência com a gente Então Que bom viu Cleide Marinho dos Santos De Fortaleza Junto com a gente E eu vou Perguntar pra você Cleide você tem É mãe Tem filhos aí Já Como que é a tua vida Tenho padre Tenho Tenho sim Minha família Inclusive quero pedir Pela saúde De alguns membros Estão muito Comprometida É E primeiro de tudo Quer dizer que sou ouvinte Que da TV Evangelizar Compondo esse programa Da televisão Do rádio Padre Manzotti Também é uma bênção Na nossa vida Já alcancei Muitos graças Muitos bênçãos E creio que ainda tenho Muito pra alcançar Tenho para agradecer E também tenho para pedir Padre O padre vai colocar aqui Já na oração Mas deixa Antes filha Eu quero perguntar pra você Você acha que Uma jovem De 14 anos Está apta Pra namorar Porque a mãe Manda carta aqui pra mim Hoje dizendo Padre Ela tem 14 anos E o namorado dela Agora pareceu que Brinco Tatuagem Vestido de uma maneira Assim Muito mais jovem Aquele jovem mais do mundo Assim Diferente dos meus filhos Que foram criados Na igreja Você acha que é preconceito Dessa mãe Contra esse jovem Ou 14 anos também É uma idade Muito relativa Para começar Um namoro sério Padre É assim Porque essa juventude De hoje Está tão liberal De um jeito Que assim Os pais admitem Para não proibir Para não complicar Porque Porque às vezes O pai acha Que é cedo E tal Aí Quando até está fazendo Escondido Aí complica mais Não é padre Então você acha Que proibir Não é a melhor maneira A mãe tem que mais acompanhar Não é a solução Tá bom Eu acho assim Que precisa De muito aconselhamento É Os pais Tem que estar mais presentes Não pode se distanciar Porque é uma idade Que assim Que quer muita atenção É muito importante Que quer muita orientação Porque o senhor sabe Assim A família Educa de um jeito E na rua Em cima de outra Mas olha Que bom que você Deu essa opinião Porque a gente vê também Que os pais Cada um tem a sua opinião Eu acabei de receber Uma ligação De uma filha Que diz que Não é a idade Para namorar E você já diz Proibir Às vezes é pior Ainda tem que acompanhar Deixar o filho namorar Mas ir acompanhando Para que não haja exagero E tudo mais Filha Vamos lá Para pedir de oração O padre está com a agendinha Aqui para colocar Os nomes Você falou que tem uma pessoa Conquistar Enferno É assim Eu quero pedir Em especial Para o sobrinho meu Que ele tem um problema Ele já toma meditação De 11 anos Mas todos os exames Que esse menino faz Dá normal Mas se ele parar a meditação Ele entra em combustão E eu quero colocar ele Na santa chaga de Jesus Porque eu creio na cura dele Eu creio na libertação De tantos remédios Que não é pouco Não é pouco a meditação Que ele toma Como que é o nome dele? É Zeraí Gomes Paraiva Tá Vamos colocar E o sobrenome da família Cleide é Santos Né? É Vamos colocar Então toda a família Santos Para que esteja Debaixo das nossas orações De modo especial Esse filho de Deus Para que ele possa De uma vez por todas Jesus é o médico Dos médicos E você diz assim Eu creio tanto na santa chaga Exatamente Com certeza Aí padre Pode falar Queria pedir por mais duas pessoas Não tem amigas Que está precisando Muito, muito de oração Ah tá Não é uma pessoa já casada Tem filho, tem família Que está passando por uma depressão Muito pesada Muito carregada E assim Que está comprometendo assim Até A vida dela Sabe? Nossa A situação está muito difícil Para ela Para a família Eu queria pedir que Jesus Tivesse um vericórdia dela Antônia Telma Pimentel Moura A cura da depressão Quero pedir também Para o Josiela Viana Que também tem sonho Da gravidez Antônia E quem mais Que você falou? É Josiela Viana Ela pede Pela graça da gravidez Ela está casada Há mais de oito anos E não consegue Não consegue É o sonho dela Tá bom E Empresa Para José Fábio E Saraiva também Tá Mais de três anos Empregada Aqui já pedi São pessoas Que me pedem oração Assim Crer que eu interceda Por eles Sabe Fábio Que bom Que bom Que você é uma boa Intercessora Não está sozinha Pois é Eu quero já Rezo por mim Rezo por mim Rezo Rezo sim Eu creio Que Deus vai ouvir Meus pedidos Vai ouvir A minha súplica Porque eu acredito Eu creio Que Deus é o Deus Impossível Que Deus possa Para mim Para qualquer pessoa Da terra Mas para Deus Não existe impossível Que bom que você Tem uma fé Tão madura assim E a fé É contagiente Eu quero Traçar o sinal da cruz E abençoar a tua vida E todos aqueles Que estão já na minha oração pessoal Por Cristo nosso Senhor Deus abençoe Meu anjo Fique na paz Que maravilha São pedidos E mais pedidos de oração Eu quero trazer aqui Para você O Rodrigo Ferreira Ele traz uma reflexão Muito boa Sobre como educar os filhos A importância Dos bons exemplos Dos pais Hoje a gente está falando Dessa adolescente 14 anos É a idade para namorar A gente já viu A Cintia dizendo Pode namorar Mas tem que acompanhar Vamos ver o que o Rodrigo Ferreira Fala sobre isso Roda lá para mim O que os nossos filhos têm visto De nós O que eles têm ouvido O que eles têm visto Dentro da nossa casa Eles têm visto a fé Acontecer A esperança Eles têm observado A nossa vivência A nossa vida de oração Os nossos filhos têm visto Nossos joelhos dobrados Os nossos filhos têm visto O nosso testemunho de vida De fé Diante das dificuldades financeiras Dos problemas conjugais Que a gente vive Posso falar uma coisa para você? Nós não conseguimos mais Enganar os nossos filhos Nem mentir para eles Hoje em dia Eles têm uma percepção Muito maior E você sabe Não adianta a gente Querer uma coisa Viver uma coisa E querer que eles sejam outra Nós não vamos conseguir mais Aquele moralismo Sabe aquela pessoa Que falava uma coisa Faz o que eu falo Mas não faz o que eu faço Não cola mais Não cola mais Nós não podemos viver isso Nós temos que ter O entendimento Que os nossos filhos Estão o tempo todo Prestando atenção na gente Não sei se você já percebeu Que quando os filhos Estão numa conversa Parece que eles não estão Prestando atenção, né? Estão lá desenhando lá atrás Eles estão lá conversando Daqui a pouco eles soltam Uma palavra Que você acabou de falar É porque eles estavam Prestando atenção Estão atentos Às nossas falas Aquilo que a gente ouve Aquilo que a gente assiste Aquilo que a gente faz Os nossos passos Os nossos filhos Estão nos vendo todo o tempo Hoje a gente acha Que a nossa vida Ela simplesmente é Vigiada por câmeras Não Os nossos filhos Estão vendo os nossos atos Por isso que está dizendo aqui Pais, não revolteis Os vossos filhos Essa é a primeira parte Não cria uma revolta No seu filho Não cria no seu filho Uma ira Não cria no seu filho Esse tipo de contradição É importante que Para educar os nossos filhos Na fé Nós entendamos que Nós precisamos primeiro Educar o nosso filho Na fé Porque nós precisamos Ser educados primeiro Para depois educarmos Porque um cego Não guia outro cego Para você ensinar alguém Você precisa saber daquilo E falar com propriedade Maravilha Obrigado Rodrigo Ferreira E é isso mesmo As palavras são importantes Mas o exemplo É que é raça Não é Dirceu? Tem pai que fala muito bonito Mas não dá exemplo Para o filho E aí não tem jeito mesmo É exemplo É exemplo Isso que é o mais importante Nós temos mais uma participação Para falar com a gente Vamos lá A Raimunda Que está comigo Raimunda Seja bem-vinda Raimunda Alô Alô Tudo bem filha? Tudo bem Que maravilha Raimunda Está falando de onde Raimunda? Natal De Natal Que maravilha Um abraço aí pessoal De Natal Rio Grande do Norte Que está com a gente Nos acompanhando Raimunda Raimunda Ramalho Eu quero saber É Raimunda Ramalho É Raimunda Ramalho Ah então tá Viu Raimunda Me diga uma coisa Você acredita que Uma adolescente De 14 anos Está apta Para começar Um namoro Ou você acha Que os pais Têm que ficar Com o pezinho atrás Mesmo Como essa mãe Que manda a carta Aqui para a gente hoje Eu acho o seguinte Que uma criança Com 14 anos Não tem capacidade De nem namorar Porque eu acho Que é muito Muito nova Muito nova Uma criança Com 14 anos É uma criança Aham É assim De 18 Para 19 anos Tá bom Mas 14 anos É muito novo Ô Raimunda Mas me diga uma coisa O povo antigo Que começava Tão cedo Tinha gente Com 14, 15 anos Que já era Até casado Hein? Como? E aquele povo antigo Eu não sei se Aí no Como que é Aí no Rio Grande do Norte Mas aqui Por exemplo Na nossa região sul Eu tenho a casa Do caso da minha avó Com 14 anos Já tinha até filho Será que o povo De antigamente Tinha mais maturidade Raimunda? Não sei Sei que a minha mãe Quando ela casou Ela tinha 15 anos Olha só Ela tinha 15 anos Aí teve família Teve filho Muito cedo Viveu até muito tempo Com meu pai Mas antigamente Era diferente Agora Hoje em dia Talvez as pessoas Eram obrigadas A ter mais responsabilidade Hoje Hoje com 14 anos A gente vê Tantos adolescentes Aí que A minha mãe Até usa a expressão Assim Adolescentes que não sabem Não sabem Lavar uma louça Quer dizer Não sabem ajudar Em casa Não tem aquela responsabilidade E talvez Seja isso Que você esteja aí Dizendo É nova demais Mas vamos lá É nova demais Porque é o seguinte Uma pessoa Com 14 anos Não tem experiência Antigamente Os casamentos Eram feitos Pelos pais Os pais Eram quem faziam O casamento Era quem No meu tempo Era Na minha mãe Que ela me contava Que eu Os pais Procuravam Os noivos Para casar filhas Hoje em dia não Às vezes os pais Nem sabem Elas já estão aí Nem sabem Na vida Namorando Mas eu acho muito Às vezes Nem os pais Têm toda Uma responsabilidade Para poder acompanhar Não é Raimundo? É O tempo corre Vamos lá Você que tem Um pedido de oração Quer aproveitar Filha? Eu queria pedir A oração Para minha casa Para minha família Eu tenho um filho Que ele é dependente De algo Está aberto Ele está me dando Muito trabalho Está ficando doente Eu já orei Tanto Já rejeito Eu já vi Com o meu espírito Mas eu não sei Parece que Não sei se eu não mereço Jesus não está me escutando Mas eu sei que É isso que eu Eu amo muito por ele Todas as minhas orações É para ele Vamos colocar então Eu estou pedindo oração Para ele É isso que é Diz e rápido Como que O sobrenome da família É Ramalho Não é? É Oração Para a família Ramalho Todo dia Estou precisando de oração E eu Eu tenho 83 anos Olha só Ai eu estou Com minha saúde Está muito frágil Estou muito Mas eu estou em pé Eu trabalho Está em pé Graças a Deus Raimundo Eu posso ter certeza O padre não vai esquecer de você Quero colocar toda a família Ramalho De modo muito especial Esse teu filho Que tem dificuldade com álcool Que Deus sabe Deus provei Deus proveirá A misericórdia dele Não vai faltar na tua vida Está bom Raimundo? Está me faltando Estou ficando muito Comer Porque ele já é alcoólatra Que a pessoa se bebe todo dia É Crie em Deus Deus está com você Está doente Está ficando doente Posso dar uma benção especial Para você Ramalho? Com a imposição das minhas mãos Eu traço o sinal da cruz E abençoe-se a tua filha Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado meu anjo Pela tua ligação Viu? Obrigada você Amém Amém Deus abençoe Que gostoso né gente? E as pessoas participando com a gente Eu sempre digo A importância de a gente fazer parte também Da obra de evangelização Participando junto Você que ainda não ligou Ligue e participa Junto com a gente também Da nossa programação Tá? Essa linda canção É uma das canções do nosso CD Que eu gostaria de cantar com vocês Música Voltei Voltei pra te amar Pra te adorar Voltei porque sei Que aqui é o meu lugar Daqui a pouquinho Padre volta com você Vai ligando pra mim lá Estou voltando Estou voltando pra te amar Estou voltando pra te adorar Estou voltando porque sei que aqui é o meu lugar Estou voltando pra te adorar Estou voltando porque sei que aqui é o meu lugar Quando o Senhor me olhou Me conquistou Foi então que eu compreendi Porque estou voltando pra te adorar Porque estou aqui Estou voltando pra te adorar Estou voltando pra te adorar Eu estou com uma participação aqui comigo Quem está comigo lá É a Maria Vanilce Fortaleza Ô Maria Seja bem-vinda Maria Tudo bem Maria Oi Boa tarde Boa noite Boa tarde Tudo bom padre Que bom ter você junto com a gente Um abraço pro pessoal do Fortaleza Que marca sempre aí A presença em todo o programa Ouvindo a mim Tem alguém de Fortaleza Nos ligando aí Maria Deixa eu fazer uma pergunta pra você Você acha que uma pessoa de 14 anos Ela está rápida pra começar um namoro Se os pais acompanhar direitinho Ou você acha que é nova demais Porque a mãe está preocupada aqui Diz que o marido proibiu E a filha está revoltada lá O que você me diz? Bem Eu vou falar o que eu sinto Eu não tenho filha mulher Só tenho filho homem padre Mas 14 anos A minha opinião Eu acho A minha opinião Se eu tivesse uma filha Tivesse tido uma filha 14 anos Eu acharia muito cedo A minha opinião Eu acharia muito cedo Eu queria mesmo Que ela estudasse Ficasse estudando Lá por 16 anos Podia namorar Já o namorado Aproveitar bem essa fase Da adolescência É É uma fase Mas tem gente Padre que hoje Na geração de hoje Até 11 anos 12 anos Os pais estão liberando Namorar Ali ele esquece De estudar Esquece Só pensar em namorar 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 Não liga nem pra estudar mais Isso está errado Gostei da sua opinião Está errado É Como diz você Pode até pensar É diferente Mas essa é a minha opinião Tá bom É a minha É a minha opinião Que eu tivesse Se bem que você sabe Padre Que na geração de hoje É diferente da nossa Mas a gente não pode Estar no pé No pé direto Que diz que tem raiva Se revolta Os adolescentes Acham que a gente Não tem razão Estamos capona É do tempo antigo Mas não é Aí vira uma bola de neve Maria Vamos colocar Vamos colocar aqui A tua família E oração Tem algum pedido Especial Maria Tenho Padre Tem Olha Especialmente Mesmo Padre Eu quero Pra minha Ex-cunhada Socorro Que ela está Com a perna Muito Enchada Ela fez Terapia Ela Socorro Da costa Eu queria muito Essa oração Pra ela Se rezasse Por ela Pra minha Nora Também A Camila Maria da Silva De Oliveira Viu E queria também Padre Especialmente Pra mim Meus dois Filhos Meu filho Vanderson Oliveira da Silva Vanderson É Vanderson Oliveira da Silva Que no momento Ele está desempregado Vanderson Oliveira da Silva Ah Quem mais E o outro Padre É Francisco Erlanderson Oliveira da Silva Só tive dois filhos Francisco Erlanderson Oliveira da Silva Vamos colocar Toda a família E também Oliveira da Silva Aqui Tá Pronto Padre O Padre Só notou aqui Os nós Que Deus possa Imensamente Filho Te dar A resposta De toda a benção Necessária Eu traço o sinal da cruz E abençoa a tua família Toda Pai Filho Espírito Amém Padre Amém Muito obrigado Deus te confiou Também Amém Meu anjo Obrigado mesmo Por ligar Gente Deixa o Padre Colocar aqui Está até caindo as fichas Do Padre Deixa o Padre Colocar aqui Uma Uma participação Muito especial Que é de uma psicóloga Bianca Bontolin Ela falou sobre esse tema No programa Fé na Vida Que eu gostaria que você visse aí Roda lá o VT Tem que ter muito cuidado Na hora de explicar Para a criança Essa questão do namoro Primeiro Partindo da criança Filho O que é o namoro Para você Vamos entender primeiro O que esse filho diz Papai Eu estou namorando Com a fulaninha Ah Está namorando O que é o namoro Filho Tentar entender Porque às vezes O desespero É tão grande Da família Que a família Antecipa Algumas informações E a criança Não tinha Já faz um prego De pré-julgamento É Daquilo que está acontecendo Na verdade Para a criança É só uma brincadeirinha Ele, enfim Abraçou a menininha Já acha que é a namorada E para o pai Aquilo vira Isso E sem querer O pai traz alguma palavra Em específica E a criança armazena Aquela informação E depois a criança Vai em busca De saber o que era aquilo Então o pai Quis ajudar E na verdade Ele acabou antecipando Uma outra informação Na ânsia de proteger Então vai fazer O que? A criança tem que saber Algumas coisas Pouquinhas Mas antes Da gente dar Informação Para um filho A gente sempre Pergunta antes Muito bem Obrigado mesmo Eu fico muito feliz Eu acho que Essas participações São fundamentais Para a gente entender Também As questões Da Cada fase Cada fase É uma fase Como diz a psicóloga E olha o que A palavra de Deus Diz Em Mateus 6 33 A palavra de Deus É fundamental Para a gente compreender Buscar primeiro O reino de Deus E sua justiça E todas as outras coisas Serão acrescentadas Não vos preocupeis Pois com o dia de amanhã O dia de amanhã Tem as suas próprias Preocupações Diz a palavra Sabe por que eu escolhi Esse texto aqui Porque Às vezes os pais Estão Estão preocupados Com os filhos Mas eu digo assim Quando a gente busca O reino de Deus Em primeiro lugar As coisas de Deus A gente pode ficar Mais em paz Porque Deus vai administrando Nossa vida Mãe Pai Se você Está caminhando Com Deus Eu tenho certeza Que você tem Uma força maior Para educar o filho Na fé Agora mães Que às vezes Não estão caminhando Com Deus Fica difícil Testemunha Acima de tudo Repara aqui O programa todo Canalizou para isso Para o testemunho Que é o mais importante Eu tenho certeza Viu mãe Você que Mandou a carta Eu tenho certeza Que Deus vai instruindo O padre não vai Dar opinião pessoal Aqui dizendo Deixa ou não Deixa namorar Mas eu tenho certeza Que Deus vai te instruir Para que você possa Ser firme Nos seus princípios Não tenha medo De dizer não Veja a pregação Que o padre tem Lá no Youtube A arte de dizer Não Não tenha medo De dizer não Eu estou com você Viu mãe Estou com você E sei que você ama É por isso que você Está educando Eu quero colocar aqui Senhor Esse copinho com água E todos os pais Que talvez passem Pela mesma situação Estão dizendo não O filho está se esperdeando Mas sabe o que estão fazendo Pelo bem dos filhos Que essa bênção Esteja sobre todos os lares Sobre os adolescentes Que precisam criar juízo As mães Os pais que precisam Dar testemunho Eu creio nessa bênção E traço o sinal da cruz Pai e Filho Espírito Santo Amém Para tomar dessa água Também abençoar aí As pessoas que precisam Porque é remédio espiritual Gente Semana que vem Se Deus quiser Mais Crescendo na fé Agradeço a você Que todo sábado Está comigo Obrigado Dirceu Mais um programa aí Participando com a gente Através da música Do violão Que nos ajuda muito Vamos pedindo para Jesus Para que ele fique com a gente Permaneça com a gente E não nos deixe só Até sábado que vem Se Deus quiser Aqui no programa A gente abre Venha Jesus Venha Jesus Fica comigo Fica comigo Venha Jesus Venha Jesus Venha Jesus Fica comigo Fica comigo Venha Jesus 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 Venha Jesus